Eu já lavei o meu carro Até o soma e a gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga Mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga Mais tá tudo embalada Tem Gustavo Lima e você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada dançar Tô lá, até o sol ganhar Gata me liga mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada dançar Tô lá, que hoje vai rolar o tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche Gustavo Lima e você tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche Pois não, não ima e você